Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito de controle da lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, o que isso significa, este código é um código genérico do trem de força, é considerado genérico porque se aplica a todas as marcas e modelos de veículos, 1996 mais recente, embora etapas específicas de reparo possam ser ligeiramente diferentes, dependendo do modelo, este código de diagnóstico de falha, DTC, é definido quando o módulo de controle do trem de força do veículo detecta uma falha no circuito elétrico da lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, a 1000 é geralmente chamada de luz do mecanismo de verificação ou luz de mecanismo de serviço em breve, 1000 é o termo correto, no entanto, basicamente, o que acontece em alguns veículos é o PCM dos veículos sentir muito alto ou baixo, ou nenhuma tensão presente através da lâmpada MI, o PCM controla a lâmpada monitorando o circuito de aterramento da lâmpada e verifica a tensão nesse circuito de aterramento, nota, é normal que a lâmpada indicadora de mal funcionamento acenda por alguns segundos e apague quando a ignição é ligada ou o carro é ligado, sintomas Os sintomas de um P0650 DTC podem incluir, lâmpada indicadora de mal funcionamento não acende quando deveria, verifique a luz do motor ou o motor de serviço acende logo, 1000 sendo iluminada o tempo todo Causas possíveis causas podem incluir, problema na fiação da lâmpada 1000, LED 1000 queimada, curto ou condição elétrica aberta, fraca conexão elétrica na lâmpada, cluster, PCM com falha, com defeito Etapas de diagnóstico e soluções possíveis do PCM A primeira coisa a verificar é se a lâmpada acende quando deveria, deveria acender por alguns segundos quando a ignição estiver ligada, se a luz acender por alguns segundos e depois apagar, você sabe que a lâmpada, LED está boa Se a lâmpada acender e permanecer acesa, você também saberá que a lâmpada, LED está boa, se o 1000 não for ativado, você precisará diagnosticar onde está o problema, se você tiver acesso a uma ferramenta de verificação avançada, poderá usá-la para ativar e desativar o 1000, verifique a operação dessa maneira, verifique fisicamente se a lâmpada está queimada, substitua se estiver Além disso, inspecione para garantir que a lâmpada esteja encaixada corretamente e fazendo uma boa conexão elétrica, inspecione visualmente toda a fiação e conectores que conduzem da lâmpada MIA ao PCM, inspecione os fios quanto a isolamento por atrito, etc, separe todos os conectores conforme necessário para inspecionar pinos tortos, corrosão, terminais quebrados, etc, limpe ou repare conforme necessário Você precisará acessar um manual de reparo específico do veículo para identificar os fios e chicotes corretos, verifique se outras coisas no painel de instrumentos estão funcionando corretamente, outras luzes de aviso, indicadores, etc, observe que pode ser necessário remover o cluster durante as etapas de diagnóstico Se o seu veículo estiver equipado com um fusível PCM ou Mio, verifique-o e substitua-o conforme necessário, se tudo estiver certo até o momento, você deve usar um voltímetro digital TVOM para testar os fios apropriados no circuito na extremidade da lâmpada e na extremidade do PCM Verifique a operação correta, verifique se há curtos no chão ou em um circuito aberto, se tudo estiver de acordo com as especificações do fabricante, substitua o PCM Pode ser uma falha interna, a substituição do PCM é o último recurso e requer o uso de equipamento especializado para programá-lo, consulte um técnico qualificado para ajudá-lo